O assunto de hoje do quadro Movimento Legal é o transporte dos nossos animais. Ao despachar um pet, sabemos que ele é enviado para o departamento de cargas do avião, onde ele pode ficar assustado com barulho, estressado com a escuridão e até mesmo exposto a muito calor. Foi o que aconteceu recentemente com um filhote de Golden Retriever. Ele foi vítima de hipertermia, ou seja, sofreu muito calor e morreu horas depois de um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Como evitar esse sofrimento? O que a gente pode fazer para falar sobre esse assunto? A gente tem uma convidada hoje que é a Estela Maciel Melo, que tem experiência tanto na área de direito quanto na área de comunicação.